O senhor conheceu a mãe de Cassandra? Conheci, sim. Fui professor dela no primeiro semestre da escola de medicina. Em pouco tempo deixou os estudos. Nunca perdi contato com ela. Era uma mulher cheia de força e com vontade de viver. É como o lamento que tenha falecido. Pelo que eu soube através do casal Gamboa, a Cassandra nunca superou a morte da mãe. É, exatamente. Mas o transtorno emocional da Cassandra vem da infância. O meu vovôzinho diz que a Cassandra tem um parafuso próximo e você tem que apertar ele. Minha intenção é curá-la, Dulce Maria. Eu agradeço muito essa visita porque me esclarece bem o panorama e me dá condições para poder ajudar de forma mais direta a Cassandra. Cassandra esteve como interna no colégio onde eu trabalho como diretora. Apesar das atitudes equivocadas, eu gosto dela. E peço a Deus que se recupere logo. Eu também gosto dela. E eu não acho bom ela ficar sozinha aqui. Amanhã eu vou fazer a minha primeira comunhão. Eu vou pedir para Papai do Céu de coração que a Cassandra fique boa e se entenda com meu tio Noel. Não, filha, que desgraça da minha filha. Ai, o que vai ser da minha joaninha? Ai, que gracinha. Um vestidinho. Não, não. Agora eu estou satisfeito. Cobrei as contas até nunca. Rápido, mulher, pega o álcool. Ai, Rodrigo, me responde, meu filho. O que esse desgraçado te fez? Oh, meu filho. Não foi nada, papai. Não foi nada. Não tem que ir atrás desse rato de esgoto. Que pancada linda que você deu nele, hein? É frio, hein? Vem, vem. Lá vão os dois safados. Esses sujeitos são os que me escaparam outro dia. Vamos atrás deles. Johnny, o que faz aqui? Queria agradecer a Deus por amanhã eu poder fazer a minha primeira comunhão. Vem, capitão. Não vão escapar de mim, seus covardes. Vai pagar muito caro por ser queimado vestido na minha vida. Agora sim. Vocês vão ver o que é bom. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. E nossa visita à clínica onde Cassandra está internada foi mais do que proveitosa. O doutor Multimaior nos garantiu isso. E esse gesto da minha bonequinha nos demonstra a preocupação que tem com a cura da Cassandra. A Dulce Maria também sofre, porque o Noel está muito triste com toda essa situação. É verdade. Dulce Maria comentou com o doutor Multimaior que amanhã seria sua comunhão. E que aproveitaria para pedir adeus, nosso senhor, pela breve recuperação de Cassandra. O que eu não entendo é como a minha filha pensou em levar uma foto da Lorena para esse médico. Quando estávamos indo, eu perguntei e me respondeu que alguém que vive no céu foi quem pediu. Você acha que o doutor pode curar mesmo a Cassandra? Graças a você já foi dado o primeiro passo, minha filhinha. Mas só o tempo pode dizer. Por que tem uma foto da minha mãe? Ganhei de uma pessoinha que você conhece, Dulce Maria Láris. E por que essa garota se atreveu a pegar uma foto da minha mãe? Se você quiser, pode ficar com ela. Eu não quero! Não quero a foto ou não quero a sua mãe? Eu a odeio! Ela me tirou o direito de querer ao lado do meu pai! E não acha que seria melhor você perdoá-la? Lorena morreu. Apesar dela estar morta, eu nunca vou perdoá-la! Ela te amou muito. Era sua razão de viver. Isso é mentira. Ela foi uma mãe solteira e eu fui só uma... Uma vergonha! Por isso, sempre me deixou interna num colégio. Atendia todos os meus caprichos, mas nunca me fez sentir que... Que ela precisava ser bem! Eu fui professor dela na faculdade. Nós ficamos excelentes amigos. Me ligou do hospital para me informar o seu nascimento. E estava feliz. Depois, me convidou para o batizado. Nesse dia, eu gravei um vídeo que queria que você visse agora. Para quê? Toma. Talvez neste vídeo encontre a resposta para muitas perguntas. Quem está chorando? Você, Cassandra. Agora, você é meu bebê que chora no berço. Enfeitado com mantas de lã que te agasalham. O tempo passará e transformará minha neném. Em uma flor bonita e muito perfumada. Sua mãe ficará de joelhos e estenderá os braços. Esta bonequinha. Com seus facinhos curtos, buscará meu carinho. De mãos dadas, nós iremos pela vida. E quando você crescer, chegando aos meus ombros e depois na bochecha, verei como os anos deixam meu cabelo cinza. Porque o bebê que hoje dorme fechando suas mãozinhas, já terá se tornado uma mocinha. Mas isso vai demorar. Hoje é minha neném. E a morte que me espere, porque você precisa de mim. E não quero me faltar, filha. Minha filha. Por que fez isso? Por que me mostrou esse vídeo? Para provar que você foi uma criança desejada e que sua mãe sempre lhe encheu de amor. Apesar de ter cometido o erro de não falar do seu pai, ela sempre viveu para você. Mas eu não tenho mais ela. Ela está morta. Morta! Ela também me deixou sozinha. Casa da família Larios, onde todos nós ansiosos esperamos o amanhecer de um novo dia. Ah, sim, 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 claro. Um momento, por favor. É a reverenda. Ela quer falar com qualquer um dos patrões. Boa noite, reverenda. Sim, é o Luciano. Como? Como queimaram o vestido de primeira comunhão da Joalina? Isso foi o resultado de uma vingança contra o Rodrigo. Ele está desesperado porque a filha não poderá fazer a primeira comunhão. Sei que essa situação foge ao controle de todos. Mas pensei em ligar para vocês para ver se podemos encontrar uma solução para o problema. Se não conseguirmos um vestido novo, a Joana não vai poder fazer a primeira comunhão amanhã. Não, papai. A Joalina tem que fazer sim. Luciano, eu tenho conhecimentos de corte e costura. E eu tenho um tecido que pode servir. Me passa o telefone, meu amor. Reverenda, por favor, diga ao Rodrigo para não se preocupar. Nós vamos nos encarregar do vestido. A Joana vai ter ele pronto amanhã bem cedo. Tem certeza, Cecília? Obrigada. Deus os abençoe. Não há tempo a perder. Estou às suas ordens, senhoras modistas. Então, mãos à obra. Eu ajudo vocês. Porque eu sou uma grande aprendiz de modista. E o meu papito também. Mas a família Lários vai se encarregar de fazer o vestido da Joana? Isso que a Reverenda disse é gente de bom coração. Como pode ser esse milagre? O amor não é um milagre, senhor Rodrigo. Para muita gente, ele é só um costumado. Sentora? Silvestre, prepare cinco litros de café. Nós vamos precisar. Com muitíssimo prazer. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Obrigado. Chegaram os reforços. Opa! Nem o senhor Rodrigo, nem eu, poderíamos ficar de braços cruzados. Sabendo que vocês vão trabalhar toda a noite. Assim que meu filho me disse que vocês vão fazer outro vestido para minha netinha, eu resolvi vir aqui ajudar. Toda ajuda é bem-vinda. Então todos juntos, vamos fazer o vestido da minha filha. Poxa, com tanta ajuda assim, o vestido da Joaninha vai ser o mais maneiro. Poxa, com tanta ajuda assim, o vestido da Joaninha vai ser o mais maneiro. Poxa, com muita ajuda. Nossa filha está radiante, meu amor. Parece um monjinho com aquele vestido branco. Minha filha Angélica, sei que está aqui, bem perto da minha netinha adorada. Uma fadinha que veio dar sentido à minha vida. Esse dia maravilhoso será inesquecível na memória da nossa netinha. Papai do céu querido e do meu coração, não esqueça que eu ofereço a minha primeira comunhão para que cure a Cachandra e ela pode ser bom. É, faz horas. Dulce Maria.